Bom dia, espero que esteja bem e já focado em Cristo Jesus, ouvindo Ele, amando Ele para poder viver Jesus hoje. Você crê que cada mandamento de Jesus liberta? Você crê que obedecer as palavras de Jesus faz com que você possa viver uma vida inabalável? Ouçam essas palavras de Jesus no fim do sermão do monte. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Eu creio nessas palavras de Jesus. Eu creio que uma vida inabalável é possível aqui neste mundo, agora mesmo, se eu cooperar com cada mandamento de Jesus Cristo. Essas palavras você encontra em capítulo 7 de Mateus, no sermão do monte. Mas eu queria passar dias, talvez até 30 vezes a gente conversando sobre o primeiro capítulo desse sermão, Mateus capítulo 5. Porque em Mateus capítulo 5, nós estamos ouvindo a voz de Deus, a voz de Jesus, nos mandando, mas também nos convidando a viver uma jornada na direção do nosso amor sendo aperfeiçoado. Capítulo 5 é o início do sermão do monte. Mas em capítulo 5, tem 28 mandamentos. 28 em capítulo 5. Algumas que você vai ler comigo, vai olhar comigo, não parecem ser mandamentos, porque são mais parecidos com convites. Mas pode ter certeza, o convite de Jesus também é um mandamento. É um mandamento de viver vida plena. Mas se você imaginar nesse capítulo, capítulo 5 de Mateus, todos os versículos, tem 48 versículos. O último versículo diz assim, Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Vou ler mais uma vez, e eu quero que você medite no seu coração, se você crer que é possível o que ele está pedindo aqui. Portanto, quer dizer, por causa de tudo que eu já falei aqui em capítulo 5 de Mateus. Portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. O discípulado, segundo Jesus, é uma jornada na direção do amor perfeito. O amor perfeito de Deus, revelado em Jesus, é capaz de aperfeiçoar o seu amor e o meu amor. Por isso ele diz, portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Cada manhã eu vou falar de um desses convites, mandamentos de Jesus. E a gente vai ver que ele criou um fluir de uma modificação, restauração e um processo de aperfeiçoar o nosso amor. Aqui são os assuntos, pobreza de espírito, lágrimas, mansidão, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, paz, perseguição, alegria, sal, luz, justiça que cumpre e não destrói, ausência de ira, palavras limpas, não permitindo que alguém mantenha algo contra alguém, rapidez na resolução de conflitos, ausência de cobiça nos pensamentos, agressivo contra qualquer coisa em mim que é contra o amor, relacionamentos de paz em casa, verdade em palavras e atitude, virando a face, entregando a capa, andando uma segunda milha, dando para aqueles que pedem, dando para aqueles que querem emprestar, amando os seus inimigos, orando por aqueles que nos perseguem, fazendo o bem para os maus e os bons e os justos e os injustos. 28 mandamentos de Jesus, em Mateus capítulo 5, que chega no alvo e esse alvo é portanto, sejam perfeitos como é perfeito seu Pai Celestial, cooperando com os mandamentos de Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus, a gente anda pelo sermão da montanha e a gente chega numa promessa que diz, sua casa não vai cair, sua vida é sua casa e não vai cair na tempestade que vem aqui neste mundo, porque seu amor está sendo aperfeiçoado pelo amor perfeito de Jesus, você quer ir na direção desse alvo? Você quer andar com Jesus? Então temos que ouvir cada palavra de Jesus e temos que cooperar com aquela palavra, e aquela palavra liberta em nós a capacidade de viver do centro perfeito que é Jesus e ter uma circunferência de amor que alcança todas as pessoas que precisam do nosso amor. Vamos andar juntos cada manhã, cada mandamento, cada convite, e a gente vai ver um lindo, lindo processo do impacto do perfeito amor de Jesus em nossas vidas. Eu estou super animado para andar em Mateus capítulo 5 com vocês. Vamos andar juntos, vamos crescer juntos, vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para podermos viver o que Ele prometeu, uma vida frutífera e uma vida inabalável. Que Deus te bençoe, fique focado em Jesus hoje.